A Business Class Viagens Lufthansa City Center leva você, sua família ou os colaboradores de sua empresa para os melhores destinos do mundo e está sempre pronta para te atender e orientar. Totalmente globalizada, a agência de viagens dispõe dos mais modernos recursos tecnológicos de reservas, o que assegura respostas imediatas aos passageiros, segurança e o respaldo que você procura na hora de viajar. Vamos muito além do que você imagina na sua viagem de negócios ou a lazer. Funcionários treinados, experientes e atendimento 24 horas garantem a segurança necessária na hora de comprar o seu sonho. Business Class Viagens Lufthansa City Center. Ligue Business dia e noite. 16-3332-9898. Rua Itália 1740, Centro, Araraquara, São Paulo.